Se você quer aprender esse lindo unicórnio de pérolas e arrasar com a criançada e também com as suas clientes, esse vídeo foi feito pra você! Olá, meus anjos! Bem-vindos ao canal Cícero Alencar! Eu vim trazer pra vocês um passo a passo muito fofo, que é esse aqui, ó, esse lindo unicórnio de pérolas. Antes da gente ir pro passo a passo, eu quero pedir aí que você deixe um like, né, bem bacana, deixa um comentário legal e se inscreve aqui no meu canal, acompanha nas redes sociais que vão aparecer aí na tela, tá? Todos os materiais que eu uso são dos meus fornecedores, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo, pra que vocês podam ter acesso. Todos os materiais eu adquiri lá. Aqui eu usei somente pérolas 6 e usei aqui cristal de acrílico 6, mas você pode usar pérola se tiver, e usei uma única pérolazinha 3 pra poder fazer o olho do nosso unicórnio. Eu também fiz o unicórnio em 3D, ó, e se vocês quiserem, eu vou trazer a aula, a segunda aula, que é em 3D, porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá bom? Eu espero que vocês gostem e bora lá, mãos à obra, fazer essa coisa linda! Meus anjos, todo passo a passo vai ser feito com cabecinhas de Mickey, então eu vou colocar, começar a colocar 4 pérolas, eu tô usando a número 6, mas você pode usar a 4 ou a 5, porque ele fica grande com a 6. Aí eu vou fazer uma cabecinha de Mickey, vou dar o meu primeiro nozinho, depois, antes do segundo nó, eu dou aquelas 3 voltinhas, ó, 2, 3. Como esse aqui é um chaveiro, e que não vai forçar tanto, nem talvez seja necessário fazer essas 3 voltinhas, mas, como eu já tô acostumado a ensinar, vou fazer assim. E depois eu dou aqui, ó, o meu terceiro nozinho, fazendo a minha famosa cabecinha de Mickey. Aí, depois que eu faço, venho com o meu alicate, corto o excesso do fio que tá sobrando, e escondo o meu nozinho aqui, nessa pérola ao lado, ó. Pronto, e aqui começa a minha cabecinha de Mickey. Agora, nós vamos fazer mais duas dessa daqui, certo? Nós estamos começando pelo meio do unicórnio. Então, vou fazer mais duas. Pra fazer a próxima, eu vou colocar 3 pérolas, número 6, da mesma cor, e vou voltar por dentro dessa daqui, certo? Cícera, você tá passando pro mesmo lugar que fez o nozinho, não tem problema, nesse caso, ó. Fiz mais uma, e vou fazer outra cabecinha de Mickey dessa, com o mesmo procedimento. Saindo da 6, eu coloco mais 3 pérolas, número 6, e volto por dentro dessa anterior. Com isso, eu formo aqui, as 3 primeiras cabecinha de Mickey, do meu unicórnio. Agora, eu já vou mudar um pouquinho isso aqui, tá? Ó, saindo dessa daqui, aí eu já vou mudar um pouco. Eu vou colocar agora, a seguinte sequência. Agora, eu coloco uma perolada e duas rosas, e volto por dentro dessa número 6 aqui, e vou puxar. Ó, fiz mais uma cabecinha de Mickey, porém, dessa forma aqui. Volto por dentro da perolada e da rosa, e saio nessa número 6 rosa. Aqui, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a seguinte sequência. Vou colocar duas azuis e uma perolada, e voltar por dentro dessa última rosa que eu tinha colocado aqui, e eu puxo. E fica ficando assim. Volto por dentro das duas azuis, ó. Opa. Volto por dentro das duas azuis, ficando dessa forma. E agora, eu coloco mais uma perolada e duas rosas. Uma perolada e duas rosas, e volto por dentro da azul. E eu puxo. Volto por dentro da perolada e da rosa. Ficando dessa forma. Depois, eu coloco duas azuis, uma perolada e volto por dentro da rosa. Ficando assim. Essa daqui, gente, vai ser a crina, acho que chama crina, do nosso unicórnio, ó. Aí, volto por dentro das duas azuis, saindo aqui na ponta. Aí, continuo colocando uma perolada e duas rosas, e voltando por dentro da azul. Puxa. E volta por dentro da perolada e da rosa. Vai dando uma apertadinha, gente, pra ela não ficar frouxa. E, ó, tá ficando dessa forma. Essa aqui é a parte central do nosso unicórnio. Depois daí, eu vou colocar uma azul, uma perolada e uma rosa. E voltar por dentro dessa rosa aqui, ó. E fica assim. Volto por dentro da azul e da rosa. Já está dessa forma aqui. Agora, nós vamos fazer... Depois daqui, nós vamos fazer duas cabecinhas de Mickey só perolada. Eu vou adiantar e volto. Você vai fazer duas dessas, só que com peroladas. Tá bom? Eu vou adiantar e volto. Olha, meus anjos, ficou assim, ó. Ah, Cícera, você não ensinou a fazer, gente. Porque isso aqui, ó, são duas cabecinhas de Mickey normal, feito com perolada, igual a gente já vem fazendo lá de cima. Agora, nós vamos começar a fazer a patinha dele. Então, pra fazer a patinha, a gente começa colocando a seguinte sequência, ó. Uma perolada, uma rosa e outra perolada. E vou voltar por dentro dessa perolada aqui. Tem até uma pérola aqui que estava grudada na outra. Eu fui desgrudar e ficou manchada, mas não tem problema. Ó, aí eu passo por dentro da perolada e da rosa. Ficando assim, ó. Já tem essa tripinha aqui. Eu vou chamar de tripa. E pra completar a patinha dela, nós vamos colocar três pérola rosa, ó. E aqui vai ser onde nós vamos fazer a patinha dele. Eu falei ela, né? Quer dizer, mas isso aqui, pela cor, sei lá. Azul e rosa, porque tanto pode ser menino ou menina, ó. Certo? Fica aqui assim. Agora, aqui é o centro, ó. Isso aqui é o meio do nosso unicórnio. Agora, nós vamos... Eu vou fazer desse lado. Só que antes, eu vou fazer essa parte aqui, que é pra completar a perninha dele. Então, eu vou trabalhar desse lado aqui primeiro. Como é que eu sei qual é o lado? Ó, você vai colocar... Você vai começar do lado aonde tem essas três pérolas pro lado de cá. Tá vendo? Ó, que tem essa pérola rosa desse lado. Então, fiquem atentos, ó. Aqui, ó. Onde tem essa pérola rosa desse lado. Veja que vem tudo aqui perolado. Só tem uma rosa aqui do lado. Então, é esse lado que a gente vai trabalhar. Aí, você vai passar por dentro dessa pérola aqui rosa ao lado. E nós vamos fazer a patinha. Pra fazer a patinha, é tudo rosa. Então, eu tô aqui saindo dessa rosa. Vou colocar três pérolas rosa. E entro dentro dessa rosa aqui. E aí, ó. Vai ficar assim. Vai ficar duas... Vão ficar duas cabecinhas de Mickey, que vai ser a patinha dele. Eu vou entrar aqui na pérola ao lado, ó. Nas seis aqui do lado. Opa. Ó, aqui do lado. Aí, eu já sei que as próximas duas... Até aqui, vai ser cabecinha de Mickey e perolada. Então, o que é que eu vou fazer? Tô saindo aqui dessa rosa. Eu vou colocar duas pérola número seis peroladas. E vou voltar por dentro dessa perolada aqui. E dessa rosa, ó. Opa. E vou puxar. Quando eu puxar, vai ficar assim, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou subir com a minha agulha. Ou descer. Porque aqui parece descer. Mas é subir. Aí, eu vou descer por dentro dessas três aqui, ó. Reto. Uma linha reta. E agora, eu vou fazer duas cabecinhas de Mickey e perolada. Então, eu tô aqui, ó. Eu preciso de quatro. Tô aqui. Eu vou colocar apenas duas peroladas. Ó. E vou voltar por dentro dessas últimas duas aqui. Pra formar a cabecinha de Mickey. Certo? Ó. Formei uma. Volto por dentro dessa daqui do lado. Certo? Ó. E vou colocar mais duas. Pra formar quatro com essas duas aqui. Então, coloco uma. Duas. E volto por dentro dessas duas aqui, ó. Certo? Puxo. E eu formei a canela do meu unicórnio. Tá? Aqui é a patinha. E aqui é a canelinha dele. Vou descer. Ou subir. Não sei. Dentro dessas três aqui, reta. Certo? E aqui nós vamos colocar a seguinte sequência. Aqui já tem uma rosa. E aqui tem uma perolada. Eu vou colocar duas peroladas e descer por dentro dessa perolada e dessa rosa. Vou puxar e vai ficar assim. Isso aqui é uma ponta da crina dele. E vou voltar por dentro apenas de uma perolada. Certo? Nós estamos fazendo aqui, ó. A parte... A perninha dele. Certo? Chegando aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou colocar mais duas peroladas. Pra poder fazer outra cabecinha de Mickey, ó. Coloco duas. Tô saindo aqui. Coloco duas e volto por dentro apenas de duas. Dessas duas peroladas aqui. E puxo. Ó. E vai ficar assim. E aí eu vou fazer cabecinhas de Mickey peroladas agora. Aí eu quero que vocês prestem atenção agora. Depois dessa cabecinha de Mickey, hein. Deixa eu mostrar aqui. Essa cabecinha de Mickey que tem uma rosa. Eu preciso fazer cinco cabecinhas de Mickey peroladas. Eu já fiz uma aqui. Eu preciso fazer mais quatro subindo. Você tem que saber que depois dessa cabecinha de Mickey que tem a pérola rosa aqui, ó. Três peroladas e uma rosa. Tem que ter cinco... Cinco seguintes peroladas. Eu vou adiantar e volto pra o vídeo não ficar tão longo. Pronto, meus anjos. Olha, já fiz. Aí veja só. Tá vendo aqui? Tá aquela cabecinha de Mickey que tem a rosa. Aí, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cabecinhas de Mickey perolada. Aí a próxima eu vou colocar... Tô saindo ali das seis, né. Vou colocar uma rosa e uma perolada. E voltar por dentro dessas duas peroladas aqui. E vai ficar dessa forma. E volto por dentro dessa rosa aqui, ó. Aí, meus anjos. Depois que eu saio daqui, ó. Eu saio nessa pérola seis aqui. Eu vou colocar essa sequência, ó. Eu vou colocar uma pérola rosa e uma pérola dourada. Porque esse dourado é onde nós vamos depois fazer o chifre do unicórnio, ó. Pronto. Aí vai ficar dessa forma aqui. Se a gente fizer desse lado, seria a cara do nosso unicórnio, o chifre e o olho. Mas, eu não vou fazer esse lado. Eu quero fazer logo o lado de lá. Certo? Então, ó. Aqui nós vamos parar aqui. E eu vou com a minha linha pra entrar nessa terceira cabecinha de Mickey. Veja que aqui tem uma, duas, três. Eu vou caminhar com o meu fio, ó. Ó, opa. Bati na câmera aqui. Deixa eu ajeitar. Pronto. Ó, vou caminhar aqui pra sair naquela terceira cabecinha de Mickey pra gente dar continuidade, ó. Pra gente dar continuidade ao nosso unicórnio, ó. Então, agora nós vamos trabalhar aqui. Só que eu vou virar e vou trabalhar dessa forma aqui, ó. E a partir daqui, eu vou continuar a fazer a parte de trás, que é a parte do rabo, né? A outra perninha, certo? Então, tô aqui saindo na terceira cabecinha de Mickey, desse lado. Eu vou colocar três pérolas rosa. E vou voltar por dentro dessa pérola aqui, ó. Certo? Ó. Vai ficar assim, certo? E vou voltar por dentro dessa pérola rosa aqui. Essa parte aqui é a parte da crina, uma parte da crina já do nosso unicórnio. E agora, eu vou colocar duas pérolas azuis. Duas azuis. E vou voltar por dentro dessas duas rosas aqui, ó. Opa. O foco. Tá escurecendo aqui, gente, pra poder chover. Aí, a iluminação do ateliê fica ruim, mas tudo bem. Ó, coloquei, então, duas azuis. Ó, passei por dentro das duas rosas e fica assim. Eu vou agora descer por dentro de três azuis. Ó. Vou descer por dentro de três azuis. E vou colocar duas rosas. Vou colocar duas rosas e voltar por dentro dessas duas azuis aqui, ó. Eu botei dois metros de fio, tá, gente? Pra poder fazer essa parte. É muito ruim gravar com fio grande. Mas eu coloquei dez metros pra eu não fazer... Dois metros pra eu não fazer muita emenda, ó. Passei por dentro das duas azuis e subi nessa rosa aqui. Aí, vou colocar mais duas azuis. A gente tá fazendo já a crinazinha dele, ó. Tô saindo da rosa, coloco duas azuis e volto por dentro das duas rosas. Certo? Ó, desse jeito. E vou voltar por dentro de três azuis. Aí, mais uma vez, eu vou colocar duas rosas, ó. E voltar por dentro das duas azuis. Eu digo azuis e não digo rosas, né, gente? Que estranho, Cícero Alencar. Olha o plural, Cícero Alencar. É porque é duas cores... Ou duas pérolas rosa, né? Muita coisa que eu não digo rosa. Enfim, vocês entenderam. Aí, aqui, tô saindo aqui, tá? Dessas duas rosas, aqui. Eu vou colocar duas pérolas azuis de novo. Colocar duas azuis de novo. E vou voltar por dentro das duas rosas. Agora, deu certo, né, gente? Rosas. Quero conversar muito, não, pra não atrapalhar. Vamos lá. Vamos ao que interessa, Cícero. Deixa eu ter conversa comprida. Tô saindo aqui dessa rosa. Desço por dentro das três azuis. Ó. Das três azuis aqui. Certo? Ó. Essas três azuis. E agora, eu vou fazer cabecinha de Mickey. Ok? Perolada. Mais uma. Então, vou colocar duas pérolas peroladas agora. E voltar por dentro da azul. Das duas azuis, né? Ó. E fica dessa forma aqui. Certo? E volto por dentro dessa perolada aqui. Olha como já está ficando. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês. Ó. Olha como já tá ficando essa parte aqui, ó. Do nosso unicórnio. Tá vendo? Tá ficando isso aqui. Agora, eu coloco mais duas péroladas. E volto por dentro dessas duas péroladas aqui. Ficando dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar desse lado, ainda desse lado. Então, eu vou voltar por dentro dessa pérolada aqui. Ó. E vou fazer duas cabecinhas de Mickey. Todas péroladas. Duas, tá? Então, eu já sei que eu tenho que colocar três péroladas e voltar por dentro dessa. Ó. Voltar por dentro dessa aqui. E subir por dentro de duas. Ficando assim. Certo? Subo por dentro dessas duas. Aqui. Ó. E coloco mais duas pérolas. Peroladas. Opa. E subo. Volto por dentro dessas duas últimas que eu coloquei. Ficando dessa forma aqui, ó. Volto por dentro dessa perolada do lado. Saindo aqui. E agora, eu coloco mais duas peroladas. E volto por dentro dessa azul que tá aqui. E dessa perolada. Ó. A gente vai fazer agora o corpinho dele. Certo? Então, eu vou aqui, ó. Passar aqui do lado. E vou continuar fazendo o corpinho, né? Dele. Então, eu vou começar fazendo... É... Uma, duas, três, quatro. Quatro. Preciso fazer quatro cabecinhas de Mickey. Certo? Quatro cabecinhas de Mickey descendo. Tá? Vamos fazer a outra perninha dele. Então, eu tô aqui. Eu vou fazer quatro cabecinhas de Mickey. Agora, descendo. Ó. Coloco as três. Porque aqui só tem uma, né? Ó. Volto por dentro de duas. E desço aqui nessas outras duas. Aqui, tá vendo? Fiz a minha primeira cabecinha de Mickey. Aí, eu vou fazer mais uma, duas, três. E volto. Pronto, meus anjos. Eu já fiz, ó. As quatro cabecinhas de Mickey, ó. Uma, duas, três, quatro. Meu fio acabou aqui. Então, com esse tudo que eu fiz, eu fiz com dois metros. E eu coloquei um novo fio agora. Tá? Esse novo fio eu coloquei um metro e meio pra ver se eu vou conseguir fazer o restante desse lado. Mas eu acho que vai ser muito. Porque o outro lado eu vou ensinar vocês a colocarem um fio novo, tá? Pra não precisar passar com esse fio pra lá. Então, vamos dar continuidade. Depois que eu fiz quatro cabecinhas de Mickey aqui, tudo perolada. Eu vou começar a fazer a primeira parte da patinha. Então, eu vou colocar a seguinte sequência. Uma perolada, uma rosa e outra perolada. Ó. Porque aqui é aquela partezinha, essa parte aqui da nossa, da patinha. Volto por dentro da perolada e da rosa. Certo? Ó. E pra fazer a patinha, eu vou colocar três pérolas rosas. Meu português tá bem dizido, né? Uma hora eu digo rosa, uma hora eu digo rosas. Enfim, vocês estão entendendo. Aí, eu coloco três e volto por dentro da rosa. Aqui, ó. E fiz... Olha só. Aí, eu fiz a patinha aqui. Vou voltar aqui por dentro. E vou repetir o mesmo procedimento. Vou colocar três pérolas rosas. E vou voltar por dentro dessa rosa aqui, formando uma cabecinha de Mickey rosa. Ficando assim. Aí, eu passo pela pérola rosa aqui do lado. E desço nessas três aqui, seguinte. Ó. As duas rosas e a perolada. Vou colocar duas pérolas peroladas. E passar por dentro dessa rosa e dessa perolada. Assim. Puxo. E pronto. Fiz a outra patinha do nosso unicórnio. E aí, eu vou... Sair nessa pérola aqui. Agora, nós vamos fazer cabecinha de Mickey peroladas. E nós vamos fazer quatro. Depois daqui, eu vou fazer quatro cabecinhas de Mickey peroladas. Eu não vou fazer com vocês, porque é a mesma cor. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Eu vou adiantar, fazer essas quatro cabecinhas de Mickey peroladas e volto. Olha, meus anjos. Aí, fica assim. Tá vendo? Depois daqui, eu fiz uma, duas, três, quatro cabecinhas de Mickey peroladas. Agora, eu vou colocar essa sequência. Uma rosa e... Ou, uma azul e duas rosas. E vou voltar por dentro dessa azul... Ou, dessa perolada aqui. Fazendo uma cabecinha de Mickey. Aqui é a pontinha do rabo do nosso unicórnio. Ó. Aí, meus anjos. Depois que eu saio aqui dessa azul, ó. Dessa azul, eu vou colocar duas azuis e uma rosa. E voltar por dentro da azul. Ficando assim. Volto por dentro de uma azul. E depois, eu desço por dentro dessas três aqui, ó. A azul, a rosa e a perolada. E saio lá embaixo. Ficando dessa forma aqui. E coloco duas rosas. E volto por dentro da rosa e da perolada. E a gente tá fazendo o rabinho dele já. Tá dando, ó. Dando... É, forma ao rabinho dele. Volto por dentro da rosa. Da perola rosa aqui do lado. E vou colocar mais duas aqui. E agora, são duas azuis. Volto por dentro da perolada e da rosa. Ficando assim. Ó. Dessa forma. Aí, eu vou passar por dentro dessa azul aqui do lado. E aqui é que eu vou fazer uma diferença. Que é algum... Que a da Ana Lu é diferente da minha. Aí, vamos lá. Eu tô saindo aqui dessa azul. Eu vou colocar duas rosas e um azul. E vou voltar por dentro da azul. Eu acho que a da Ana Lu seria aqui. Daqui continuaria. Mas aí, eu quis fazer um biquinho a mais. Então, eu, ó. Fiz a cabecinha de Mickey aqui. Aí, eu vou descer nessa rosa aqui. Ó. Saí aqui. Aí, eu vou fazer uma cabecinha de Mickey pra baixo. Tá? Pra baixo. Só mais uma. Aí, eu vou colocar uma pérola rosa e duas azuis. E volto por dentro da rosa. Aqui, eu quis dar um... Tipo fazer um raboinho marbicudo. Ó. Fica assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar. Vou subir. Ó. Vou voltar. A trama que eu tava fazendo, ó. Volto pra cá, pra essa pérola rosa. E subo na rosa e na azul. Ó. Certo? Continuo fazendo a minha trama. Agora, eu vou colocar uma pérola... Uma não. Duas pérolas azuis. Eu ia dizer um azul e um azul. Duas azuis. Volto por dentro da azul e da rosa. Que aí, vai fechar. Tá vendo? Essa partezinha do rabo azul, ó. E aí, eu volto por dentro da azul. Ficando dessa forma aqui. Certo? Ó. E aí, eu vou colocar duas rosas. Duas pérolas rosas e volto por dentro dessas duas aqui azuis. Puxo e fica assim. E pronto, ó. A gente agora virando. Agora, vocês vão entender. Tá vendo? Aí, com isso, meus anjos, ó. Eu já fiz, então, esse lado aqui, uma parte, ó. Do nosso unicórnio. Certo? E depois, eu vou fazer esse outro lado. Então, tá aqui, ó. Ó. Tá aqui o unicórnio já. Então, eu já fiz esse lado aqui com vocês. Ó. A gente fez a metade. Ó. E aí, eu preciso fazer essa parte aqui da cara dele, do chifre e do olho. Certo? Então, pra isso, eu vou agora começar a fazer esse passo a passo desse lado aqui. Vamos lá? Eu vou colocar um novo fio aqui. Eu já fiz o arremate, tá? As três laçadinhas. E agora, eu vou fazer aqui essa parte. E nós vamos começar. Certo? Aí, aonde tem essa pérola. Ó. Essa pérola aqui, dourada. Nós vamos fazer essa outra parte. Então, vamos lá, meus anjos. Olha só. Daqueles um metro e meio de fio que eu coloquei pra fazer aquela parte. Só usei 70. Sobrou 80 centímetros. Então, você coloca uns 80 centímetros, mais ou menos. Em vez de colocar um e meio, como eu coloquei. Aqui, eu tirei um e cinquenta novamente. Porque os 80, eu sei que não vai dar. Eu tenho medo de não dar. Então, eu tô aqui, ó. Veja. A gente tinha feito até aqui. Aí, eu passei o meu fio nessa pérola dourada aqui. Nós vamos colocar agora mais três pérola dourada. E vamos fazer uma cabecinha de Mickey toda dourada. Aqui, vai ser o chifre do nosso unicórnio. E eu vou fazer aquele iniciozinho. Certo? Ó. Vou dar meu primeiro nozinho. Ó. Meu primeiro nozinho. Aí, dou três voltinhas. Uma. Duas. Três. Pra deixar esse nozinho firme. Ó. Aperto. E dou o terceiro nozinho pra gente fazer... Essa cabecinha de Mickey aqui. Eu sei que eu nem precisaria ensinar, gente. Porque é igual a gente fez no início do vídeo. Opa. Eu sou muito violento, gente. Eu puxo esse alicate com muita força e saio quebrando tudo. Aí, vou cortar. Viz Maria. Ficou um bolo de fio aqui. Misericórdia. Sei, sério. Vai dar trabalho depois. Mas tudo bem. Vamos lá. Vou esconder aqui. Do lado. Pra gente dar continuidade a essa parte aqui. Eita, que enganchou. Foi tudo aqui. Misericórdia, Senhor. Deixa eu desenganchar aqui, gente. Pronto, meus anjos. Já desenganchei aqui. Coloquei agora. Tô saindo. Aí, eu já passei nessa pérola dourada aqui do lado. Coloco duas peroladas. E volto por dentro da perolada. Ó. E passo dentro da dourada. Vai ficar dessa forma, que é o início do chifre. E vou descer por dentro dessas três peroladas aqui, ó. Ó. Passo por dentro. Vou sair aqui embaixo dessas três, certo? Aqui. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma pérola perolada e uma preta já pra começar a fazer o olho. Se você não tiver pérola preta, que é mais difícil, você pode usar, ó. Um cristal de acrílico, como eu tô usando aqui, ó. Então, eu coloquei uma pérola perolada e um cristalzinho de acrílico preto. Aquele ali eu fiz com preto, mas eu não sei onde eu coloquei minha pérolazinha preta número seis. Aí, eu coloquei aqui, ó. Uma pérola, um cristal. Aí, eu volto por dentro da... Volto por dentro da perolada. Certo? Aqui, ó. E coloco mais duas pérolas peroladas pra fazer uma outra cabecinha de Mickey. E entro por dentro das duas peroladas aqui, ó. Essas duas aqui. Eu subo por dentro apenas delas duas. Puxo. E fica dessa forma aqui, certo? E aí, eu faço mais uma cabecinha de Mickey. Terço, então, por dentro dessas três aqui, ó. Perolada. E coloco mais duas pérolas peroladas e passo por dentro, volto por dentro só dessas duas aqui. Fica dessa forma, ó. Quando você passa. Aí, você volta por dentro dessas duas peroladas. Saindo aqui do lado, ó. Saindo aqui nessa pérola número seis. Aí, nós vamos colocar três pérolas peroladas pra fazer mais uma cabecinha de Mickey. Pronto. Ó. Já coloquei as três, voltei por dentro da pérola seis lá e já entrei nessa outra pérola aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou colocar uma perolada e um cristal preto. E vou voltar por dentro dessas duas pérolas peroladas aqui, ó. Dessa forma aqui. Veja que aqui já tá começando a formar o olhinho dele, certo? Ó. Aí, eu vou voltar por dentro dessa pérola aqui, ó. Dessa pérola perolada. E vou descer por dentro dos dois cristais pretos, né? No caso, se você estiver usando pérola, as duas pérolas, ó. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou colocar dois cristais pretos e, com isso, eu vou formar o olhinho, ó. E já vai fazer uma cabecinha de Mickey preta. Aqui vai ser o olho, ó. O olho do meu unicórnio, certo? Se você quiser fazer um olhinho azul, sei lá, verdinho, acho que fica legal também. Deve ficar bonito, né? Aqui, eu vou querer colocar um miolinho, porque eu achei que com essa pontinha branca aqui, fica bonito um olhinho, não sei. É uma sugestão. Se vocês não quiserem colocar, eu vou fazer um miolinho pequeno. Eu vou usar uma pérolazinha 3 só pra poder fazer isso. Olha, peguei uma pérolazinha 3, coloquei na minha linha. Vou encaixar aqui, ó. Vou entrar dentro do cristal lá na frente. Aquele miolinho que a gente faz em algumas tramas, ó. Volto por dentro da pérolazinha 3. Tudo bem que o fio vai ficar aparecendo, mas não tem problema. Mas, eu acho que isso aqui dá uma diferença no olhinho, ó. E aí, eu volto por dentro do cristal, pelo lado contrário de onde tá saindo o fio. E eu fiz, ó, eu acho que é a íris que chama, né, do olho do unicórnio. Feito isso, saindo do cristal preto, eu coloco uma perolada e uma dourada. E volto por dentro da pérola perolada e do cristal preto, ó. Dessa forma aqui, certo, ó. E subo aqui, ó, na pérola perolada. Certo? A pérola perolada. E desço nas duas, ó. Desço aqui nas duas douradas. E vou colocar duas pérolas peroladas e voltar... Opa, tem que passar por dentro das... Aqui, aqui mesmo. Aí, eu vou colocar duas pérolas douradas e vou voltar por dentro dessas duas. Fazer uma volta e fazer uma cabecinha de Mickey. E ficou dessa forma. Agora, eu vou colocar mais três pérolas douradas e vou voltar por dentro dessa dourada aqui. E fazer mais uma cabecinha de Mickey dourada. Ficando dessa forma aqui. Aqui seria a ponta do chifre do nosso unicórnio. Mas, eu ainda vou fazer um detalhe. Quando for feito 3D, eu ainda faço um detalhe pra ficar mais bicudinho ainda. E volto aqui, ó. Pronto. Aí, eu tô saindo daqui. Eu não vou subir, certo? Eu não vou continuar aqui, ó. Eu vou passar pra pérola aqui do lado. Descendo, certo? Ó. Descendo. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou descer um pouco mais, certo? Vou descer um pouco mais aqui, ó. Pra sair nessa pérola aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descer por dentro da dourada. Vou descer por dentro da perolada. Vou entrar no cristal preto. E vou sair nessa pérola perolada aqui do lado. Opa! De novo, Cícero. Pronto. Vamos lá. Certo? Vou sair aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar mais uma cabecinha de Mickey perolada. Eu vou colocar três pérolas peroladas aqui. Aí, quando eu saio aqui dessa, eu vou entrar na pérola e no cristal... Opa! No cristal preto. E vou fazer mais uma cabecinha de Mickey perolada. Eu vou colocar duas pérolas peroladas e descer por dentro dessa pérola do cristal e puxar pra formar a cabecinha de Mickey. Ficando dessa forma, ó. Aí, eu volto por dentro da pérola perolada, ó. E coloco mais duas pérolas peroladas e volto por dentro dessas duas formando outra cabecinha de Mickey. Ficando assim, aí você vai voltar, ó. Tô saindo aqui, vai voltar por dentro das três, ó. Saindo lá embaixo. Vai colocar mais duas pérolas peroladas e formar a última cabecinha de Mickey aqui de baixo. Volta por dentro de duas. Coloca duas e volta por dentro dessas duas aqui, ó. Ficando assim. E aí, agora, você volta por dentro dessa pérola aqui, ó. E o que é que vai acontecer? Nós vamos entrar nessa pérola aqui pra fazer uma cabecinha de Mickey. Então, a gente vai caminhar um pouquinho, ó. Passa por essa. Passa por essa. Passa por essa daqui. E entra nessa daqui, ó. E nós vamos fazer uma cabecinha de Mickey aqui, colocando três pérolas peroladas e voltando por dentro dessa. Olha, meus anjos, fica assim, tá? Fiz a cabecinha de Mickey. Volto por dentro das duas aqui. Saindo aqui na ponta. E aí, a gente já vai finalizar o nosso unicórnio. Ó. Aí, eu tô aqui e volto por dentro dessas duas. E vou fazer minha última cabecinha de Mickey e finalizar o nosso unicórnio. Ó. Coloco, tô saindo ali, coloco duas. Volto por dentro das duas. Opa. Ó. E pronto. Terminei a carinha dele. Aí, eu vou entrar dentro de algumas pérolas aqui, pra poder eu fazer o meu arremate. Ó. Certo? Puxo aqui. Entro aqui. Ó. Tá pronto. Olha a carinha dele, já está pronto. Olha só, que bonitinho. Agora, nós vamos fazer o arremate. Eu vou entrar aqui um pouquinho. Você caminha por dentro de algumas pérolas. Vou passar aqui nesse cristal. Deixa eu adiantar, pra não... Esse vídeo já tá longo demais. Ó, gente. Olha que coisa mais fofa que ficou o nosso unicórnio. Agora, é só você fazer dois desse, pra poder a gente fazer o 3D no próximo vídeo. Vou só fazer o arremate e volto. Olha, gente. Caminhei mais um pouquinho, e eu sei como talvez tem alguém que seja iniciante e tá vindo pela primeira vez, eu vou fazer o arremate aqui. Eu dou sempre 3 laçadinhas, ó. Uma. Opa. Uma. Duas. Três. Ó. Três laçadinhas e aperto. Pronto. O nozinho até já escondeu. Venho aqui com o meu alicate. Opa. Corto. Tô ansioso, porque esse vídeo demorou demais, gente. Mas ele corta, assim. Mas... Ó. Pronto. E tá pronto o nosso unicórnio. Ficou bonitinho. Ah, gente. Ele é uma graça. Isso é uma explosão de fofura, ó. Tá lindo o nosso unicórnio. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Sei que o vídeo demorou. Peço desculpa. Mas foi a única forma que eu encontrei de fazer pra vocês. Foi desse jeito. Nem adianta pedir pra eu fazer de outro jeito. Ou dizer que não ficou bom. Porque eu não sei fazer de outro jeito. Essa foi a forma que eu encontrei de ensinar pra vocês. Esse é o meu jeito. Tá? Eu fiz ele em 3D. Ó. Fiz ele em 3D. Então, se vocês quiserem um outro vídeo, deixem aí o comentário pra eu fazer em 3D. Certo? Olha como ele fica lindo em 3D. E aí, pra fazer em 3D, você precisa preparar dois desse aqui. Então, deixa dois prontinho. Que no próximo vídeo que eu trouxer, é pra ensinar a fazê-lo em 3D. E pra isso, você vai precisar duas, dois. Eu acho que eu mereço aí um curtir bem legal, gente. Um comentário bem bacana. E lógico, se inscrever no meu canal. Um grande beijo no coração. Muita paz, muita luz, muita prosperidade. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.